Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar o passo a passo de como excluir, como remover uma chave Pix cadastrada na conta da cooperativa Cicobi. Você que tem uma conta da Cicobi e quer excluir, quer remover a sua chave Pix cadastrada, o que você vai fazer? Você vai acessar o aplicativo da Cicobi, vai entrar na sua conta, deixa eu fazer login aqui na minha conta, vamos lá. Ok pessoal, abriu aqui a página inicial, estou no app da Cicobi aqui e aqui na página inicial do aplicativo para excluir a chave Pix, eu vou selecionar aqui Pix, eu vou clicar aqui sobre Pix e vai abrir essa página aqui. E aí eu vou arrastar essa barrinha para o lado aqui até a opção de minhas chaves, eu vou encontrar minhas chaves, eu clico aqui em minhas chaves e no caso aqui é uma chave Pix da conta corrente, vou clicar aqui em selecionar e já vai aparecer aqui essa página com a chave Pix ou com as chaves Pix. E aí eu vou selecionar a chaves Pix que eu quero remover, que eu quero excluir, eu vou clicar sobre ela e vai aparecer aqui ó, excluir, eu vou clicar aqui em excluir e sim, aqui ó, esta ação não poderá ser desfeita após a confirmação. Deseja excluir a chave, sim e pronto, excluir, removi a chave Pix aqui do Cicobi, processo bastante simples, não tem segredo, não tem dificuldade. Para você voltar para o menu inicial, você vem, clica aqui nesses três tracinhos e seleciona aqui ó, início. Então é só fazer desse jeito aí que você exclui, que você remove uma chave Pix cadastrada aqui na sua conta da cooperativa Cicobi, sem segredo, sem dificuldade. Então é isso, eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Fui!